E aí, você já sabe calcular raiz quadrada? Ainda não aprendeu? Ah, mas então você está no lugar certo. Vem assistir a aula da Giz que você aprende tudinho como calcular raiz quadrada exata. Vamos lá? Então sejam bem-vindos ao canal da Giz. Ó, você vai aprender agora a calcular a raiz quadrada exata de números naturais e não vai ficar com medo na hora que tiver uma tarefa, uma atividade envolvendo o cálculo de raiz. Porque quem nunca, né? A hora que encontrou um exercício com raiz, que apareceu lá a raiz. Ai meu Deus, como que calcula raiz? Gente, calcular raiz é muito simples. Você sabia que é muito simples? Tem que saber uma coisa antes. É isso mesmo. Tem que saber tabuada. Porque a raiz quadrada, pra eu encontrar o resultado de uma raiz quadrada, eu preciso saber tabuada. Certo? Mas antes de explicar o conteúdo pra vocês, eu vou pedir duas coisas. E você já sabe o que eu vou pedir, não é? Isso mesmo. Se inscreve no canal da Giz. Curta e compartilha o vídeo da Giz com seus colegas. Pra todo mundo aí ficar sabendo raiz quadrada e arrasar nas atividades. Ó, mas eu gosto de falar, deixa o seu joinha. Eu falei curtir, mas o joinha é mais legal. Certo? Então, antes de falar aqui, ó. Olha uma coisa aqui. Você sabe o nome do símbolo? O símbolo se chama raiz? É isso? Não. O símbolo se chama radical. Então, não esquece. Até marca aí, ó. O símbolo se chama radical. Tá bom? E quando eu falo de raiz quadrada, exata, né? Raiz quadrada. Sempre aqui não vai aparecer nenhum número. Tá bom? Mas ele é dois. Certo? E o número que vai aqui dentro, que no caso eu tô trabalhando aqui com o 16, o 49, o 81, ele é chamado de radicando. Tá? Muito importante pra você lembrar esses nomes, certo? Mas então, vamos lá. Olha o que interessa. Como é que eu calculo a raiz quadrada de 16? O que que eu devo pensar, então, pra calcular a raiz quadrada, ó? Vou fazer um bem explicadinho, depois os outros, ó. Vamos rapidão. Raiz quadrada de 16 é um determinado número, certo? Daí eu vou até fazer assim, ó. Pois, esse número multiplicado por ele mesmo tem que resultar em 16. Então, aí você vai pensar na tabuada. Que número vezes ele mesmo que dá 16? Qual tabuada que tem essa? Conta. Tabuada do 4. Porque se você fizer 4 vezes 4, 4 vezes 4 é 16. Tá vendo como que eu faço tabuada? É tabuada e raiz quadrada. Raiz quadrada de 16, então, é quanto? É 4. Pois, se eu fizer 4 multiplicado por 4, é 16. Aí, Giz, mas toda hora eu vou ter que ficar escrevendo esse pois aqui? Não. Só tô explicando por que que é 4 a raiz quadrada, certo? Então, você coloca só o resultado ali que é 4 e já arrasou na atividade que você fez. Acertou, tá bom? E essa daqui? A raiz quadrada de 49 é quanto? Pensa na tabuada. Que tabuada mesmo que um número vezes ele mesmo dá 49? Muito bem, pra você que falou. 7. Raiz quadrada de 49 é 7. Porque 7 vezes 7, 49. Pensa aí, né? Não precisa ficar escrevendo pois aí. Só pensa, ó. 7 vezes 7 dá 49, certo? Então, quer dizer que a raiz quadrada de 49 é 7, tá? E qual é a raiz quadrada de 81? Que número multiplicado por ele mesmo dá 81? É o 9. Muito bem, pra você que acertou. Raiz quadrada de 81 é 9. Porque 9 vezes 9, 81. Você tá vendo, gente? Como que a raiz quadrada é simples? Raiz quadrada não é exata. Porque aqui todos eles vão ter um valor certinho aqui que eu estou calculando. Certo? Vamos continuar? Raiz quadrada de 100. Agora, eu aumentei um pouquinho, ó. Raiz quadrada de 100. Ah, fácil também, Giz. Que número vezes que número dá 100? É o 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Porque se eu multiplicar 10 por 10, dá 100. Raiz quadrada de 36. Quanto que é a raiz quadrada de 36, gente? Pensa na tabuada. Qual lá a tabuada que tem um número multiplicado por ele mesmo que dá 36? É o 6. Porque se eu multiplicar 6 é 6, eu volto no 36. Eu encontro 36 como resposta, né? E aqui, ó. Eu aumentei um pouquinho, ó. Fui do 100, depois fui pro 144. O que que você deve pensar aí, então, mentalmente? É um número maior que 10, né? Porque o 100 eu pulei pro 144. Então, tem que ser maior que 10. Será que se eu tentar o 11, vai dar certo? Ó, olha aqui. Uma dica rápida. Se eu fizer 11 multiplicado por 11, ó. Porque raiz quadrada é um número multiplicado por ele mesmo. O que que vai acontecer se eu multiplicar 11 por 11? O final, o algarismo da unidade, 1 vezes 1 vai dar 1. Não vai? Aí, a hora que eu fizer o restante da conta aqui, ó. Vou só terminar pra você ver, tá? 1 vezes 1, 1, 0, 1 e 1. Ó, vou somar, né? O que que aconteceu? Deu 121, não deu? Então, observa, gente, que quando eu multipliquei 1 por 1, eu sei que o algarismo aqui das unidades terminou em 1. Então, eu não preciso montar a conta toda pra saber que se ela, o que eu tô procurando, que é o 144, só multiplica as unidades. A gente sabe, terminou em 4, a gente continua pra testar, né? Terminou em 1, pra que que eu vou perder tempo? Não precisa. Então, a gente sabe que não é o 11. Será que é o 12? Ó, se eu pegar, então, multiplicar aqui 12 vezes 12, pra quem não lembra, né, a tabuada um pouquinho maior mentalmente, dá tranquilo pra fazer a multiplicação rapidinho no caderno, seguindo esse macete que eu tô dando pra você. Sempre pensa no algarismo das unidades, ó. Se eu multiplicar 2 por 2, 2 por 2 dá 4. Opa, giz! Aqui também terminou em 4. Então, quando acontece isso, eu sei que o algarismo da unidade tá igual, termina a conta pra conferir, porque às vezes tem a esquadrada que tem o término dela, o algarismo da unidade é o mesmo, tá? Por exemplo, se eu multiplicar 18 por 18, dá 324. Termina em 4 também, tá? Tem outros casos que acontece isso também. 32 vezes 32 também vai terminar em 4, tá? Então, a gente pega e testa. Então, 2 vezes 1, 2. Aqui eu coloco o 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Olha aí, eu fico apertadinho, giz. Mas, ó, dá pra gente saber. 144. Então, raiz quadrada de 144 é 12. Porque 12 multiplicado por 12, 144. Certo, gente? Então, aqui eu trouxe mais uma... umas raízes quadradas, assim, mais rápido pra gente fazer, pra eu relembrar o conteúdo pra você que tá iniciando o estudo, né? Nesse conceito de raiz quadrada. E caso você queira uma aula na qual eu expliquei com mais detalhes, expliquei a aplicação da raiz quadrada, eu deixo a indicação pra você e você pode voltar nessa aula da Giz, tá? Pra relembrar. E também, gente, eu vou deixar aqui no final, e lá na comunidade da Giz tem uma foto com todas as raízes quadradas que eu fiz até o número 2.500. Então, aqui, ó, eu comecei na raiz quadrada do zero, tá? E foi indo, foi indo, foi indo até a raiz quadrada do 2.500, tá bom? Então, se você quiser acessar, você pode ir lá na comunidade da Giz, pode ir no Instagram da Giz também, Giz com Giz, e você pode encontrar, então, a foto deste arquivo pra que você possa estudar essas tabuadas. Porque tabuada a gente estuda praticando, não é ler uma, duas, a gente tem que ficar treinando várias vezes. É assim que eu pratiquei, aprendi tabuada, aprendi raiz quadrada, por meio da, depois que eu entendi, é claro, né, gente, o conceito por trás, aí eu fiquei praticando, praticando, fazendo a repetição contínua, e eu consegui decorar, certo? Então, desde quando eu era aí da sua idade, que eu estudava, lá no colégio, eu sabia tabuada, ó. A professora chamava a Giz pra falar tabuada, eu era primeiro, ó, nota 10 pra mim. E pra você aí também, né, vai ser nota 10, porque você vai assistir as aulas da Giz, e você vai estudar tabuada, e você vai tirar de letra o quê? Raiz quadrada, gente, e muitos outros cálculos da matemática. Combinado? Então, eu quero ver você arrasando aí nos seus estudos. Então, ó, pra terminar a aula da Giz, você já se inscreveu no canal? Pra ver as outras aulas que eu vou dando as dicas, e explicando os conteúdos pra você? Ah, se inscreve aí, gente, vai lá. Clica aí, inscreve-se no canal da Giz, e deixa o seu joinha. E não esquece de compartilhar a aula aí pros seus colegas, pra todo mundo ficar bom na raiz quadrada. Combinado, gente? Então, até a próxima aula. Tchau! Tchau!